E aí, como é o seu nome velho? Miguel. Miguel, e você? Antônio. E você? Caio. Vocês entraram para a banda? Opa! Fundador, fundadores aqui. Fundadores da banda? Eu também sou fundador. Você também é fundador da banda? Começou a banda Germes. Germes. Banda Germes? Germes. Eu que deixo o nome porque um dia eu estava aqui assim, aí vi um pontinho na parede e pensei que era um germe. Eu inventei uma música de germe. E aí virou Germes. Você vai tocar o que? Todos os instrumentos? Ou violão? Ou como é que é o negócio? Guitarra. É, guitarra. E você? Bateria. Au! Abaixa a câmera. Isso, né? Dá uma pratada aí, então. Está oficialmente inaugurada a banda Germes. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti